Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer É tão bom se querer Maraia, 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 Maraia Agora vocês. Larayá, Larayá, Larayá. Aplausos